O primeiro passo, o primeiro pilar, é a nossa rotina matinal. Aquilo que a gente faz logo que a gente acorda, define o nosso padrão mental. No livro Milagre da Manhã, o Hal Errod fala que a primeira hora é o leme do dia. Então, qual é o papel do leme no barco? Dar a direção. Então, se a gente já acorda antes dessa quarentena, numa loucura, com o celular, fazendo um monte de coisa, atrasado, correndo, é esse padrão mental que a sua mente vai seguir. E agora, também, se a gente acorda totalmente com o hábito oposto, acorda sem nenhuma rotina estabelecida, muito deixa eu ver o que eu vou fazer, o seu cérebro vai se acostumar com esse padrão, sem foco, sem objetivo. É claro que a gente não consegue manter os mesmos objetivos que a gente tinha antes de passar por essa situação agora na qual a gente se encontra. Mas, a gente não pode deixar de ter novas metas, novos objetivos. Se você ainda consegue trabalhar, fazer home office, reduza o seu planejamento, veja o que cabe mais ali pra você. E se você está totalmente impedido de trabalhar, coloque metas novas. Ler um livro, ler dois livros, estudar mais. Olá, pessoal. Olá, Júciara. Olá, Márcia. Oi, Elisa, querida. Ler mais. Ler mais a Bíblia, gente. Olha só. A gente, com certeza, usou muito da desculpa de que não tinha tempo, né? Não tinha tempo pra ler, não tinha tempo pra ler a Bíblia, não tinha tempo pra estudar. Agora, a gente tem tempo de sobra. Será que a gente vai conseguir focar nisso mesmo? Então, a rotina matinal é uma excelente... Um excelente momento, uma excelente oportunidade pra você criar novos hábitos. Gente, um momento de mudança, um momento de crise, também é um momento de crescimento, tá? A gente pode escolher se render a murmuração, a reclamação. Tá difícil? Tá difícil. Só que quanto mais você mandar essa mensagem pro seu cérebro, mais difícil vai ficar, né? Ou você pode escolher o que que eu posso aproveitar dessa situação que eu tenho agora. Então, aproveite esse momento de mudança que você está sendo forçado... Oi, Tabata! Você está sendo forçada a mudar os seus hábitos pra criar novos hábitos que vão te ajudar. E eu te garanto que você fortalece... Falei que ia ter participação especial, né? Conheço meu cachorro, daqui a pouco vem o filho também. Mas faz parte da quarentena, gente. Com o Mi Office é assim. Relaxa, não adianta ficar estressado, querendo tudo perfeito, porque a perfeição também é um veneno, é um gatilho pra ativar a sua ansiedade, tá? Esquece perfeição. Esquece, ela não existe. Só Deus é o único perfeito e mandou seu filho Jesus aqui perfeito. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Jesus e nem Deus, eles não têm expectativa de que a gente seja perfeito. Então, pare de se cobrar, fazendo um parênteses aqui na rotina matinal, já entrando no fortalecimento mental. Pare de se cobrar. Oi, Lu. Pare de se cobrar, pare de exigir perfeição de você. Aproveite esse momento, então, pra criar uma nova rotina matinal. Leia quando você acordar, faça o seu devocional, separe um tempo com Deus, leia a Bíblia, pratique meditação, escreva. Sabe, você tá angustiada, escreve como se fosse um diário mesmo. Tudo aquilo que tá mais angustiando o seu coração. Coloque diante de Deus, coloque diante do Espírito Santo. Gente, meu melhor amigo é o cara. E ele tá aqui pronto, preparado pra ser e desejando ser o melhor amigo de cada um de vocês. Nessas horas, a gente precisa fortalecer muito a nossa mente. Entro aqui no segundo pilar. Mas precisamos fortalecer muito o nosso espírito. A nossa espiritualidade é a base de tudo. Nós somos como um tripé, né? Corpo, espírito, mente e alma. Então, é igual o tripé que tá segurando aqui o celular. Se o tripé tá com uma perninha quebrada, como é que vai sair o vídeo? Como é que ia ficar o vídeo se eu tivesse com a câmera torto? Como é que ia ficar meu vídeo? Ia ficar tudo torto, não é verdade? E como é, inclusive, esse meu aqui tá com problema na perna, ó. Preciso trabalhar a espiritualidade do meu tripé. E como é que está o vídeo da vida de vocês? Será que é um vídeo de equilíbrio? Será que é um vídeo... Olá, queridas que estão entrando. Será que é um vídeo que está transparecendo o equilíbrio em todas as áreas? Então, esse momento de parar, de mudança, é excelente pra gente fazer essa reflexão. E trabalhar a nossa espiritualidade vai muito além da religião. A religião é uma forma que você tem de expressar a sua espiritualidade. Mas você não pode depender da sua igreja ou da sua religião pra desenvolver a sua espiritualidade. Isso é algo que você desenvolve entre você e Deus. Se conectar com Deus, com o seu Criador, entender a sua essência, entender a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Procura lá Gênesis 1, 26. Você sabe quem é você aqui nessa Terra? Qual é o seu propósito? Então, aproveite esse momento pra fortalecer o seu espírito, pra desenvolver a sua espiritualidade. Quando eu tive a minha segunda crise de ansiedade, em 2017, eu falo que a minha religião já era muito bem resolvida há 20 anos. Literalmente, fazia 20 anos que eu havia conhecido Jesus. Mas a minha espiritualidade, gente, eu descobri que ela tava, ó, fraquinha. Minha conexão diária com Deus, com o Espírito Santo, esse trabalhar diário. Eu já fazia o meu devocional, tá? Mas era algo mecânico, né? Era algo assim, você faz, você lê, aí Deus quer te dar, você pede, 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 faz a sua oração, Deus quer te responder. Aí você sai, tá bom, obrigado Jesus, fechei aqui a Bíblia, fechei meu caderno, tchau, fui. Aí ele fica assim, ô, mas você não queria falar? Você não queria conversar comigo? Então, trabalhar o silêncio é fundamental pra gente conseguir ouvir a voz de Deus. E olha que momento nós estamos agora. Nós temos a oportunidade de trabalhar o silêncio, né? Se o seu filho acorda muito cedo, acorda um pouquinho mais cedo que ele. É isso que eu faço aqui em casa, porque o meu acordo. Se ele estudava de manhã, você não precisa acordar ele mais tão cedo pra ir pra escola. Então, acorde um pouco mais cedo, trabalhe esse silêncio, trabalhe a respiração. Oi, Andresa, querida. Trabalhe a respiração, gente. Oi, Valéria, querida. Acordo. Mais uma participação especial. Acordo. É, gente, vida de quarentena, vida em casa. Quando a gente está ansioso... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente está ansioso, estressado, tenso, em 50 grupos do WhatsApp que só coloca essas informações de coronavírus e da crise e você não sabe o que você vai fazer, porque isso gera cortisol, que é o hormônio do estresse dentro da gente. E a segunda coisa é que a nossa respiração, ela fica rasa. Sem que você perceba, você está respirando mais raso. Até que se você chega num nível de ansiedade e estresse mais profundo, você começa a sentir aperto no peito e falta de ar. Isso significa que o seu cérebro está sendo... recebendo pouco oxigênio. Então, se você trabalhar a sua respiração de manhã e tem exercícios super simples de respiração que você pode fazer... Respirar de forma consciente, sabe? Eu gosto muito de fazer um exercício de respiração trabalhando a seguinte frase... Elevo todos os meus pensamentos a ti, Senhor. Porque você conecta a sua espiritualidade e trabalha a sua respiração. Quando você faz isso, biologicamente você joga mais oxigênio para o seu cérebro e psicologicamente você traz a sua alma, a sua mente para um estado de foco e concentração. Ah, mas isso é importante? Eu fazer só de manhã? Vai adiantar? Se você fizer de forma repetida todos os dias, nem que seja um pouquinho de manhã, vai adiantar. Sabe como é que o cérebro trabalha? Com padrões mentais e com hábitos. Então, esses padrões é o que ele pega de referência para você tomar uma decisão. Para você absorver ou não uma informação. Para sua mente estar blindada ou não com alguma informação que vem. Então, se você está sempre só na correria... É... Jussiara, querida, perguntando se a live ficará salva. Sim, a live vai ficar salva porque o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Eu vou começar... Hoje, essa live é a live que termina a nossa jornada da ansiedade. Deu um pontapé na ansiedade. Mas eu vou fazer lives com muito mais frequência agora. E eu preparei um material exclusivo chamado... É um guia prático chamado Crise Sem Ansiedade. Cinco passos para você passar por esse período que nós estamos passando agora sem ansiedade, tá? A designer está acertando os últimos detalhes. Hoje ainda, até o final do dia, eu libero para vocês, tá bom? Então, o nosso cérebro trabalha com padrões mentais. E com hábitos, que é aquilo que ele registra. Não é só o hábito de escovar o dente todo dia. O hábito de fazer atividade física. Não, são hábitos mentais. Padrões que a nossa mente segue todos os dias. Então, você criando esse padrão... Eu não gosto de ler. Nada, querida. Imagina. Eu não gosto de ler. Ler duas páginas por dia, gente. Cinco minutos todo dia. Você não precisa bater meta de livro. Mas esse padrão vai trazer foco e concentração para a sua mente. Trabalhar a respiração. Conversar com Deus todos os dias. Vai fortalecer a sua mente e o seu espírito. A gente está falando do segundo passo para dar um pontapé na ansiedade. Fortalecimento mental e espiritual. Você precisa organizar a sua agenda. Você precisa de uma rotina. Você precisa trabalhar a sua mente. E fortalecer o seu espírito para conseguir passar por essa fase. Que vai passar, gente. E a gente tem que fazer uma escolha. Como é? A escolha agora é assim. Ai, eu não queria que tivesse assim. Eu queria ter a vida que eu tinha antes. Ai, eu queria que fosse assim. Saudade das viagens que eu fazia. Ai, saudade. Não vai adiantar você ficar pensando nisso. O mundo mudou. Tá? Como é que você vai encarar essa realidade? Como é que você estará quando a crise passar? Você estará mais deprimida, mais ansiosa, mais desesperada. Ou você vai sair uma pessoa melhor, forte. Em provérbios, em provérbios não. Em Eclesiastes, Salomão fala que o fim é melhor do que o começo. Então, a gente está inclusive entrando num começo agora difícil, né? Um começo de uma temporada, um período muito difícil. Uma quarentena que de 40 não tem quase nada, né? A previsão aí é pelo menos 60 dias assim. Como é que você vai sair depois disso? E deixa eu te falar uma coisa. A culpa, a responsabilidade nunca é no ambiente. É sempre nossa. Nós somos as nossas escolhas. Nós somos resultados das nossas escolhas. O que você vai escolher fazer hoje, o que você vai escolher plantar todos os dias, mesmo nesse período difícil, é o que você vai colher quando a crise passar. Entenderam? É isso que a gente vai colher no fundo aquilo que a gente plantar agora. Então, falamos já do primeiro passo. Ter uma rotina matinal que traga um padrão de tranquilidade para a sua mente, que gere energia e que não consuma a sua energia logo de manhã. Então, nada de acordar e já pegar o celular. Deixa eu ver as novidades do coronavírus. Aí você entra no celular e vê aqueles 50 grupos, aquele monte de coisa, pronto, já acorda. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Isso vai fechar? Não tem aquilo em casa? Vai faltar dinheiro? Não, não, não. Sua mente vai seguir esse padrão. Entenderam? É assim que a mente trabalha. Então, eu também falo que trabalhar a mente é tão importante quanto trabalhar o espiritual. Trabalhar e fortalecer a sua mente é tão importante quanto a sua conexão com Deus, com o Espírito Santo, se relacionar com Ele. Por quê? Se você recebe algo de Deus, se você planta, se você semeia, se você lê a Bíblia, se você se relaciona com Deus e você não tiver uma mente forte, sabe aquela parábola da semente? É como se a semente caísse num terreno infértil, numa terra seca. Não tem como a mensagem que você receber, aquilo que você lê, aquilo que você está transferindo para a sua mente produzir, dar frutos. Por quê? Porque você não tem a mente forte. Então, trabalhe a sua espiritualidade, mas também fortaleça a sua mente. É fundamental, tá? Oi, pessoal que está entrando. Terceiro passo, gente. Terceiro passo. Organização. A forma como você se organiza, a sua rotina é fundamental para você vencer a ansiedade em qualquer época da vida. Se você está numa fase mais de correria, agitação, o dia a dia, ou se você está num período agora de quarentena, que é um período de adaptação. Então, assim, vamos focar nesse período que a gente está agora. Viva um dia de cada vez, tá? Não gaste o seu pensamento se preocupando como é que vai ser no mês que vem, como é que vai ser quando isso acabar, como é que vai ser que a economia vai acabar. Não gaste o seu pensamento com isso. Pensamentos têm poder de atração. Aquilo que você pensa, você atrai para a sua vida, tá? Tome cuidado. É real, gente. Isso é neurociência, tá? Isso não é coisa mística, nada assim, não. Isso é neurociência. Tome cuidado com aquilo que você pensa. E outro ponto da neurociência. Nós temos uma quantidade de energia mental limitada. Por quê? Porque a gente come, a gente dorme, a gente faz atividade física para gerar energia para o corpo, né? Coração precisa de energia para bater, pulmão precisa de energia para respirar, o estômago, enfim, para você andar. O nosso corpo precisa de energia. Mas, gente, pensar gasta energia. O nosso cérebro consome 25% da energia do nosso corpo. Então, você pensa assim, se você começa o dia cansado, se enchendo a cabeça de informações, já com rede social, atrasada ou com um pensamento mais depressivo para baixo, o que vai acontecer, o que vai ser daqui a um tempo? Você já consome, é uma bateria, né? Você consome essa energia. Quando você precisar de energia, tá, vamos lá, vamos encarar isso, eu tenho que fazer, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, você não vai ter. Você vai estar tão cansada, além do seu corpo estar usando a energia para manter você vivo, mesmo que os seus pensamentos estejam tentando te colocar para baixo, que você não vai ter força para fazer o que realmente precisa. Então, vem o pensamento ruim, pá, bloqueia. Vou fazer uma outra live sobre isso, que isso é um outro assunto. Mas, um adendo aqui para você manter a organização. Então, estabeleceu sua rotina matinal, desenvolva sua espiritualidade, sua conexão com Deus, com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele pode ser seu melhor amigo, tá? Eu falo que eu comecei a ter um papo reto com ele. Gente, conversar com Deus é assim. Espírito Santo, vem cá, presta atenção. É o jeito que eu oro. Tá difícil. Não tá dando. Eu não tô dando conta. A situação está difícil. Minha cabeça está assim. Meu coração está assim. Eu estou assim. É papo reto. É você se abrir. Porque quando você coloca tudo para fora, literalmente ele pode trocar no nosso fardo pesado por um fardo dele, que é leve. É assim que acontece a troca. Se você não pôr para fora aquilo que tá te angustiando, Deus não consegue pôr o fardo, te trocar, né? Fazer a troca, te dar o fardo leve. Você tem que jogar o pesado nele. E não tenha medo, ou não tenha vergonha. Ai, mas eu acho que eu não sou digna. Ai, mas eu acho que eu não tô bem. Ai, mas vai não sei quanto tempo que eu vou na igreja. Gente, é do jeito que a gente tá. Deus conversou com prostituta na Bíblia. Deus perdoou ladrão antes de morrer. É qualquer um. Para ele nós somos todos iguais. Não interessa o tamanho do nosso pecado. Ou do que a gente faz de certo ou errado. É só se achegar e conversar. E depois que você botar tudo pra fora, para um tempinho. Trabalha a sua respiração e espera que ele vai falar. No livro aqui, eu ensino um exercício pra você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque como tudo na vida requer prática. E como todo relacionamento, você precisa investir. Então, eu ensino um exercício aqui pra ficar mais fácil de você ouvir a voz do Espírito Santo. Terceiro passo pra você dar um pontapé na ansiedade. É a forma como você vai se organizar. Então, primeiro ponto. Se você ainda faz o home office. Se você... Oi Mari, tudo bom? Se você ainda faz o home office. Se você ainda tem trabalho. Se você ainda tem o que fazer. Reveja o seu planejamento. Não dá pra continuar com as mesmas metas. Não dá pra continuar com o mesmo trabalho. Porque a realidade mudou, gente. Tá? Se você ficar com essa expectativa. Você só vai se frustrar. Quanto mais frustração. Mais cortisol. Mais hormônio do estresse. E mais você vai ficar ansioso e frustrado. Quanto mais realizações. Nem que sejam pequenas. Mais serotonina. Mais hormônio do bem estar. Da felicidade. Isso vai te impulsionando pra frente. Então, se você ainda tem trabalho. Tem como fazer home office. Reduza. Reveja o seu planejamento. Traga isso pra nova realidade. Aceite e traga pra nova realidade. Se você teve que parar de trabalhar totalmente. Agora em casa. Com os filhos. Ou sem os filhos. Defina novas metas. Defina um novo planejamento. Então, vamos supor que são 40, 60 dias. Aí de quarentena. Eu vou ler dois livros. Três livros. O que você achar. A meta que você achar. Que é coerente pra você. Não precisa. Vou ler dez livros. Se eu achar que dá pra ler dez. Ler dez, gente. Mas não é a quantidade, tá? Aqui o mais importante é você estabelecer uma rotina e cumprir. Estudar. Agora é uma excelente hora pra você estudar. Eu, por exemplo, vou colocar a pós-graduação em dia. É uma excelente hora pra estudar. Se você tem filhos. Crie uma rotina pra eles também. As crianças precisam de estrutura. E precisam de rotina. Isso facilita muito. O que eles vão esperar. Eles não podem ficar perdidos. E você também. Porque aí no horário que você sabe que eles estão fazendo atividade A ou B. Você se organiza pra fazer as suas coisas, tá? Ah, eu vou ter que cuidar das coisas de casa agora. Porque eu não fazia isso antes. Eu também não, gente. Eu não sou da cozinha. Eu não sou da casa, sabe? Mas, tipo, temos que aprender. Mas sabe que final de semana, sábado, a gente pegou e falou. Não, vamos dar uma geral na casa. Que eu já tinha dispensado a minha assistente, né? Por causa do vírus. Enfim, também queria que ela ficasse segura na casa dela. Aí juntou eu, meu marido, meu filho. E, ó, em uma hora e meia, a gente deu uma geral rapidinho na casa. E foi uma sensação tão boa de fazer isso em conjunto com a família. Sabe? Então, procura aproveitar agora esses momentos que a gente não tinha tanto tempo pra fazer, né? Mas se organize. Não fique assim. Deixa a vida me levar. A vida leva... Você vai ser levada, tá? Você vai ser levada, com a enxurrada de pensamentos negativos. Você vai ser levada. Então, não deixa a vida te levar. Quem manda na sua vida é você ou é a crise? É você ou são os seus pensamentos? Se posicione. Você é imagem e semelhança do Criador. É isso que fala lá em Gênesis 1, 26. É essa a sua identidade. E Deus fez todas as coisas, gente. Ele domina sobre todas as coisas. Então, assim, nós somos feitos para dominar também. Tá bom? Três passos, então, pra gente dominar a ansiedade. Tô falando aqui de forma bem resumida. Vou procurar trazer cada vez mais conteúdos. Vamos destrinchar cada um desses pontos aqui. Hoje até o fim... Amanhã, no máximo amanhã, eu libero o guia que eu comentei com vocês. O guia prático Crise Sem Ansiedade. Eu detalho um pouco mais cinco passos pra você trabalhar a sua mente, as suas emoções, a sua espiritualidade, a sua rotina. Nesse período que nós estamos vivendo agora. E eu prometi pro pessoal que participou da jornada, deu um pontapé na ansiedade, que começou cinco dias atrás, que eu faria algo especial pra vocês. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui hoje. Estou lançando hoje o meu livro Coragem pra Desacelerar no formato digital. Agora vocês podem ler no computador, no celular, no tablet, no Kindle, enfim. E receber na casa de vocês sem problema nenhum, tá? E eu preparei uma oferta especial ainda melhor. Por quê? Dentro aqui do livro, eu explico o diário do Detox de Hábitos. O que é o Detox de Hábitos? São os 21 hábitos que eu mudei pra vencer a ansiedade e me tornar mais produtiva. São os 21 hábitos que me ajudaram a desacelerar. Não foi num momento de crise como esse, foi numa crise interna, né? Mas agora nós estamos sendo obrigados a desacelerar, gente. E eu sei que não é fácil desacelerar pra gente, que é pilhada. Mas ó, vou te contar uma coisa. Você vai desacelerar, você vai continuar pilhada, mas você não vai pirar, tá? Sem pirar. É pilhada sem pirar. Então o link tá lá na bio, depois eu mando pra vocês que participaram aqui da live também. O livro digital e o Detox de Hábitos online, que são todas as aulas gravadas. Aqui você tem o diário, tudo escrito 21 dias. E no Detox de Hábitos pra vencer a ansiedade, você tem as aulas online e mais materiais complementares. Dê uma mensagem pra fixar, trabalhar a neuroplasticidade. Por que isso é importante? Porque a gente trabalha a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de criar novas conexões neurais, novos caminhos mentais. Então você vai ter o livro, você vai ter o vídeo com as aulas, você vai ter as mensagens pra reforçar. E são 21 dias pra você seguir essa jornada. E vencer esse hábito de ter uma mente ansiosa, uma mente acelerada, tá? Gente, eu preparei essa oferta por tempo limitado. Então, eu não sei se eu consigo colocar o link aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu tinha deixado ele salvo. Ah, deixei. Aqui, ó. Esse é o link pra você conseguir participar dessa oferta especial, esse presente que eu separei pra vocês, tá? É o livro digital, o livro inteiro igualzinho, é o mesmo livro, só tá no formato digital. Ainda continuo vendendo o físico, mas acho que por questões de precaução é melhor todo mundo, né? Com o digital, você já começa hoje. Não deixa pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. Você já começa hoje, então, tá? Preparei isso com muito carinho, gente. Trabalhei correndo aí, reuni várias pessoas pra conseguir o livro no formato digital. E pra deixar esse detox de hábitos online prontinho pra você, tá? O link é esse, o link também tá lá na minha bio. É uma oferta por tempo limitado. Depois eu vejo outras... Vou ver outras formas de continuar ajudando vocês aqui. Mas é algo especial que eu tenho certeza que vai contribuir muito pra vocês darem um pontapé na ansiedade. Ou se vocês não são tão ansiosos... Nossa, mas eu não me achava tão ansiosa. Só que agora eu fiquei ansiosa por conta da situação que a gente tá vivendo. Investe nisso, tá? Investe porque, olha... Vou falar uma coisa pra vocês. Ontem eu me... Ontem não, ontem foi domingo, né? Sábado. Eu me inscrevi numa... Numa mentoria. Até... Conversei com meu marido e falei, Nossa, eu já tô... Eu preciso terminar minha aposta, tá na fase quase final. E eu fiz mais um investimento. Mas, gente, o melhor investimento, os melhores investimentos que eu fiz na minha vida não foram os investimentos que eu fiz na minha profissão. Foram os investimentos que eu fiz na minha pessoa. Foram todos os momentos que eu parei pra entender o que eu precisava. Onde eu precisava melhorar. O que eu precisava desenvolver. Esses investimentos me fizeram crescer infinitamente mais do que todos os investimentos profissionais. É claro que é super válido, né? Pós-graduação, todos os cursos que eu já fiz de marketing, de inteligência emocional. Tudo super válido. Mas, quando eu parei pra investir em mim, isso transbordou pra minha profissão. Isso transbordou pro meu relacionamento com meu filho. Isso transbordou pro meu relacionamento com meu marido. Por quê? Porque eu estava melhorando de dentro pra fora. E na ansiedade, ou qualquer outro problema que você enfrente dentro da saúde mental, na verdade, nenhuma doença, nenhum problema adianta você tratar os efeitos. Mas é o que a gente mais faz, né? Por exemplo, eu estou gripada. Eu estou tomando remédio pra tratar os efeitos. Porque não existe um remédio que cure a gripe, né? Você trata os efeitos. Mas, pra ansiedade, a gente costuma tratar também muitos efeitos. Não adianta eu trater efeito na minha primeira crise de ansiedade. Tratei o efeito, cinco anos depois, já estava eu lá de novo no mesmo processo de ansiedade. Tá? Então, a gente precisa tratar a causa. Entender o que é que coloca a gente nesse processo de ansiedade. E esse é o meu principal objetivo, ajudar vocês com essa missão, tá? Minha missão de vida é ajudar vocês a vencerem a ansiedade, a serem livres da ansiedade e ativarem a produtividade e a plenitude. Que é o plano natural de Deus pra cada um de nós. Deus não nos fez para ficar correndo, estressados, ansiosos, sofrendo. Deus nos fez para um plano com um objetivo, um propósito de vivermos a plenitude dele aqui na Terra. E vivermos de forma produtiva, que não vai estar ocupado nem trabalhando o tempo todo, tá? Eu passei uma boa parte da minha vida ansiosa, mas descobri esse caminho, esse plano natural. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom, gente? Não sei se alguém tem alguma pergunta. O pessoal perguntou, né? A Juscel, essa live vai ficar salva? Sim, que ela mandou pras amigas. A live vai ficar salva. A oferta do livro digital mais o Detox de Hábitos Online é por tempo limitado. O link está aqui. Vou colocar aqui de novo pra vocês. Vamos ver se eu consigo fixar. E o link está lá na bio também, tá bom? Eu não sei se dá pra fixar o comentário. Aqui, fixar o comentário. Fixado, esse é o link. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem enfrentando alguma dificuldade, gente, sobre ansiedade, pode me chamar no direct pra gente conversar, pra eu ver qual é a melhor forma de eu ajudar vocês, tá bom? A gente segue aí com uma série de lives e muito material. Vamos juntos passar por essa fase que não só o Brasil, né? Mas o mundo está enfrentando. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores, juntos nós vamos mais longe. E é o momento realmente da gente se ajudar e aproveitar a tecnologia. Se isso aqui, se essa crise acontecesse há 10 anos atrás, há 5 talvez, como será que seria? A gente não tinha tanta informação, tanto alcance como a gente tem com a internet agora, né? Então a gente pode se ajudar mesmo que a gente tenha que evitar o contato social. A gente pode se ajudar aqui pela internet, pelas redes sociais, tá bom? Contem comigo então, pessoal, aproveitem aí pra vocês desacelerarem, coragem nesse momento, desacelerem com consciência, trabalhando esses 3 pilares, investindo em vocês. Se vocês investirem em vocês, principalmente nesse momento agora, de crise, quando ela acabar, é aquilo que eu falei, a gente tem uma escolha. Quando acabar essa crise, como é que você vai estar? Você vai estar mais fraco? Você vai... Eu não sei como é que eu vou estar, eu tô desesperada, não sei o quê. Tá, mas calma. Como é que você quer estar? Começa com o que você quer. E diga pra sua mente o que você quer. Não deixa ela dizer pra você, você vai estar assim... O que você quer? Diga pra sua mente o que você quer. Fortaleça sua mente, fortaleça o seu espírito, tenha uma rotina matinal e trabalhe a sua organização, tá bom? Beijo, gente. Vamos nos ver muito por aqui nesse período, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Uma ótima segunda, uma ótima semana e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.